Agora vamos fazendo o percurso aqui pela Golden Gate Oi, tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão atrapalhando quem está tentando passar aqui, não? Fica parando aí só para falar bom dia Presta atenção, né? Vamos atravessar a Golden Gate aqui Tem um gato Não é o gato você não que passou ali Olha só que show de bola Nós estamos aqui perante as flores Está vendo as flores aí? As flores ali, olha Agora nós estamos aqui atravessando a Golden Gate A Golden Gate Pode vir pessoal, vamos pessoal Pff, 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 pff Pff, pff, pff 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 Pff